Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a Ana. Aqui no nosso canal a gente fala sobre golpes virtuais e também falando sobre relacionamentos virtuais. Eu não iria gravar vídeo hoje, porém, eu acabei de receber aqui um comentário. Na verdade, foram dois comentários de uma seguidora em um dos meus vídeos. E eu achei muito importante trazer isso para cá. Por que eu quis trazer isso para cá? Por que eu quis trazer esse comentário aqui para a gente debater aqui? Muitas vezes eu já fiz vídeos aqui denunciando as nossas conterrâneas, denunciando as brasileiras que abrem grupo, canais, entre outras coisas, incentivando as nossas mulheres a correr e a ir atrás desses caras. Eu vou ler aqui para vocês o comentário dela e já já a gente vai comentar. Ela escreveu o seguinte em um dos meus vídeos. Agora, foi agora. Tô passando por isso. Caí no golpe do visto. Foi um muçulmano marroquino. Saiu o visto dele e ele se mandou para o Uruguai com outra. Ele me bloqueou em tudo e eu não consigo o divórcio. Tô fazendo acompanhamento psiquiátrico e tomando remédios. Ele tem modos operandes iguais ao do seu vídeo. Aí eu falo o seguinte. Olá, amiga. Se você quiser me mandar o seu relato, me mande para o meu Instagram. E ela diz o seguinte. Tirei todas as minhas redes sociais porque isso está acontecendo agora. Tentei até suicídio. Eu tenho muita coisa para contar. Isso aqui foi um comentário que ela deixou. E eu quis trazer isso aqui para que a gente possa debater. E para que vocês possam e que consigam entender a minha revolta. Quando eu vejo aqui muçulmanas fofíssimas incentivando as mulheres a ir a fazer turismo sexual em países árabes, atrás desses homens. Quando eu vejo as bonitas abrindo canais, incentivando as nossas mulheres a se relacionar com esses caras, falando que nem todos eles são iguais. São. Todos são iguais. Esses caras, eles não valem nada. Eles não valem o cocô do cavalo do bandido. Resumindo, não valem a esfirra que comem. 99,9% é golpista. Esses caras, eles só querem dar golpes. Essa história de... Ah, não, mas eles gostam de mulheres mais velhas. Mentira. Mentira. Eles gostam de mulheres mais velhas para dar golpes. Quando você estiver aí na sua casinha e a fulana vem com esse papinho. Ah, mas o meu rabibi... É golpe. É golpe. E o pior de tudo é que eu aqui nesse canal já fiz vários e vários vídeos denunciando e nunca... Isso nunca para. Não tem fim. É um enxugar de gelo. Quantas vezes eu denunciei essas cretinas? Quantas vezes eu fiz vídeo aqui denunciando essas cretinas? Que fazem canais, grupos, entre outras coisas. E que ainda mais, agora o negócio chegou no ápice da loucura, que elas estão agora levando essas brasileiras lá para os países dos caras para fazer turismo sexual. Tem vários vídeos meus aqui denunciando. Isso não dá em nada. Isso não para. Virou... Se transformou numa bola de neve. E a probabilidade desses casos aqui aumentarem... Porque isso aqui vai aumentar. Antes, elas só faziam canais, grupos, entre outras coisas. Agora, elas já estão levando essas mulheres lá para esses países, alegando turismo. Mas sabemos muito bem para quê e porquê elas vão levar essas mulheres para lá. Sabemos que há muita gente incentivando. A gente sabe também que tem sheik fazendo conversão de brasileiras que acabaram de conhecer esses caras na internet. A gente sabe que tem também a intervenção de muitas muçulmanas. Quer dizer, muçulmanas não. Porque as muçulmanas de verdade jamais fariam esse tipo de coisa. Uma muçulmana de verdade jamais incentivaria esse tipo de coisa aqui. Porque você ter que ler isso aqui... Você tem que se deparar com uma colega sua... Dizendo que tentou suicídio por conta de um cara desse aqui. E que todo mundo sabe que é um golpista. E isso aqui... Esse comentário que eu recebi aqui... Não foi o primeiro, nem foi o segundo, nem foi o terceiro, nem foi o quarto. Eu já recebi dezenas de comentários como esse aqui. De brasileiras querendo tirar da casa da própria vida por conta desses caras de internet. E mesmo assim, as coisas não param. Isso aqui não para. Isso aqui nunca... Isso aqui não para. Todo dia eu recebo esse tipo de comentário. Eu recebo postagens como essas daqui. Eu... Todo santo dia. Se eu quisesse todo dia fazer dois vídeos, trazer vídeos, dois, três vídeos aqui para o canal. Trazendo esse tipo de coisa. Eu teria. É porque eu não tenho tempo. Eu também não estou com paciência. Porém, como eu vi que o caso dessa senhora aqui é muito, muito grave. Eu quis trazer isso aqui para vocês. E queria muito pedir para vocês, para que vocês deixassem uma palavra para ela. Eu vou deixar o comentário que eu fiz o vídeo. Lógico, eu não vou identificá-la jamais. Nem essa intenção. Eu pedi para que ela me mandasse o relato. Não sei se ela vai me mandar. Ficou de mandar. Não sei. Porém, é... Ai, Ana, mas tu está passando pano. Não. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não sou de passar pano para vagabundagem, nem para fuleiragem. Porém, esse caso aqui é um outro caso. Ela não está bem psicologicamente. Ela está pedindo socorro. Na verdade, quando eu li esse comentário aqui, na verdade, eu vi que não era um simples comentário. E sim um pedido de socorro. Então, eu quero muito, muito pedir para vocês, para que vocês deixem um comentário. Para que vocês não xinguem ela. Para que vocês tentem ter pelo menos um pingo de empatia. Que nesse caso aqui, é um caso à parte. É de uma pessoa que não está bem psicologicamente. É de uma pessoa que tem toda a capa da vida por conta de um golpe que levou. Porque levou um golpe. A gente sabe que foi. E eu queria muito pedir para vocês, para que vocês deixassem. Deixem uma palavra para ela. Deixem um comentário positivo. Tentem ajudar ela da melhor forma aqui nesse vídeo. Então, eu conto com a ajuda de vocês. É um pedido meu. Se vocês puderem fazer isso por mim. Eu sei que muitas meninas vão fazer. E se você não pode fazer um comentário bom que possa ajudá-la, por favor, não comenta. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não passo pano para floragem. Porém, esse caso aqui é um caso à parte. Então, eu vou deixar aqui com vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Que vocês compartilhem. E até mais.